Esse é o mano TH que vai te tacar piroca Esse é o vibe o Detona que vai te tacar, 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 tacar piroca Ricar em velas para imaginar pois tu ser três adultos É desse aqui pra gente Que popô gigante Que popô gigante Que popô gigante Ela toma na checa de lisa, ela toma na sorte, ela adora Esse é o mano de H, que vai te tacar, piroca Esse é o Fábio Detona, que vai te tacar, que tacar, que tacar, que tacar, que tacar, capiroca Quicar inverso, para imagine, pois tu é trizado que cai em pé letaria diz é tudo titá titá titáaaaa titá 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 capiroca 0 Elcio é o deed segura dos Kat大家好 Que genius de Yuri de weirdo sentir assim Ela toma na checa de lisa, ela toma na sorte, ela adora A CIDADE NO BRASIL